Olá crianças, tudo bem com vocês? A Prolelê voltou com mais uma música pra vocês, isso mesmo! E a música de hoje é... Escravos de Jó! Essa música é muito legal pra gente cantar e dançar em grupo. Então, eu trouxe mais uma vez a Lica e o Toninho pra cantar e dançar juntinhos com a gente. Vamos lá? E aí, vocês gostaram da música de hoje? Eu adorei! Adoro quando vocês cantam e dançam junto com a gente! Junto com a gente! Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá E aí? Eu adorei a música de hoje Espero que vocês também tenham gostado de dançar e cantar juntinhos com a gente Então até a próxima música! Tchau!